Valter, meu amigo, eu quero te comentar pela inauguração de Alphaville e que você contasse aqui para os telespectadores um pouquinho da proposta, falasse do endereço, conta um pouquinho para a gente. Nós estamos inaugurando agora uma loja nova em Alphaville, um pouco maior que a que temos aqui e lá o projeto não é simplesmente de uma loja, mas vai ter um espaço, um wine bar com serviço de vinho e taça, com as máquinas que nós importamos da Itália, evidentemente algumas iguarias para acompanhar a bebida no wine bar, vamos funcionar com um restaurante que vai abrir inicialmente à noite e posteriormente teremos almoço e jantar. Então é uma coisa mais abrangente do que a nossa proposta. E os vinhos vão estar ao preço da loja lá? Os vinhos serão servidos ao preço de loja, no restaurante. Grande notícia, hein? Isso é uma coisa que eu acho que atrai muito, porque normalmente as pessoas vão no restaurante e o preço que o restaurante, a margem que eles põem... É do Alibabá, eu falo para te deixar à vontade que eu sou um grande crítico disso. Os restaurantes prestam um desserviço ao vinho, pela ganância. A maioria, né? Estou falando da maioria. A grande maioria dobra o preço do que estão pagando. É um absurdo isso. Eles ganham mais que todo mundo, que o governo, que o importador e que o produtor nem pensar. Aí é um absurdo. Então a nossa proposta é essa. Parabéns, Walter. Gostei da notícia. Um ambiente descontraído. Vamos divulgar. Que a Alameda que é lá? É a Alameda Araguaia, o número 540. 540 da Alameda Araguaia. E almoço e jantar. Por enquanto ainda não. Por enquanto não. Nós vamos fazer isso em etapa. Primeiro, funcionar o Alibabá. Segundo, vamos começar com jantares somente. E terceiro, o almoço e jantar. O Alibabá começa a que horas? De tarde? Ele, a partir das 16 horas, o Alibabá está aberto. E é aquela máquina que tem prova, meia taça e uma taça. São 3 dólares. É sensacional. Eu adoro essa proposta. Você pode provar meia dúzia de vinhos. Exatamente. Fazendo uma prova e gostou mais de uma e toma um set, um inteiro. E compra uma garrafa e leva para casa. É ótimo. Walter, parabéns, sucesso. Você é um grande empreendedor e o vinho fica feliz com isso. Obrigado. 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 Tchau.